Apesar dos dois gols, você conseguiu evitar uma goleada aí hoje? A gente fica feliz com isso, né? Eu tenho trabalhado principalmente para poder nas finais, né, esses jogos decisivos importantes, para a gente poder estar bem, para quando o grupo precisar da gente, a gente poder ajudar. Fico feliz com a minha atuação, é claro que saiu triste porque eu já queria participar o título, mas a vantagem que nós costumíamos durante toda a competição, é ter a tranquilidade para poder receber os dois próximos jogos. O time foi muito aquém com o que apresentou nesse lugar para a Evoca, aconteceu uma coisa estranha hoje? Não foi só hoje que a gente teve esse jogo. Fez um jogo aqui com esses quatro passos, a gente fazia um gole, tomava outro, e seguiu 3x3 até o meado do segundo tempo. Então não foi exclusividade do jogo de hoje. A gente tem feito algumas partidas ruins em casa, agora é claro que a gente tem a oportunidade de saber que essas duas partidas aí precisam ter outros picos, saber que não tem mais nenhuma oportunidade. Então eu tenho certeza que a gente vai pôr o Espírito Lapa Soura para construir uma vantagem fora de casa novamente, e aí sim, com certeza, no domingo aqui, fazer um belo jogo, fazer a festa com a nossa torcida. Quanteira, como evitar que a derrota, como ocorreu hoje, afete o grupo para essas duas partidas finais aí? Para ser sincero, você tem uma consciência tranquila, que isso não vai afetar em nada, porque nós sofremos muito durante as atletas. Para ser sincero, nós estamos colegiados nessa situação. Estamos preparados para procurar assimilar qualquer coisa de ruim que acontece. Não foi à toa que esse grupo foi campeão no primeiro turno, e não vai ser à toa que esse grupo vai ser campeão agora. Não foi à toa que esse grupo vai ser campeão agora.